Ai, mas a gente já tá com o diretor, o Zé Adão Barbosa vai dirigir o Amor de Parceria. Não, Wiki. Eu converso com o Zé, eu converso tudo com ele, tá tudo certo aí. Bom, dali saiu a Rádio Esmeralda. O Wiki só disse pra gente, uma rádio, gurias. Aí a gente foi ouvir Caissara, onde a música não para. Fomos ouvir tudo quanto é rádio. Meu pai foi radialista, né? Então eu trouxe essa memória do rádio, essa coisa toda. Fomos ler sobre o rádio no Brasil, fomos nos instrumentalizar pra fazer um trabalho bacana. E procurar esse repertório que já tava no disco da Adriana, anos 30 e 40, foi o boom do rádio no Brasil. Foi o grande veículo de comunicação, pra mim continua sendo, né? E enfim, a gente foi atrás desse material e construiu um roteirinho, eu e ela. Lá no meu quarto, o computador ficava no meu quarto, nós duas escrevemos o roteiro e marcamos o encontro com o Wiki. Wiki, ó, nós temos isso. Pimba. Bah, mas é ó e tal. Aí uma vírgula, arruma aqui, quem sabe põe esse... Aí ele começou a se meter na história. E a gente fez a Rádio Esmeralda como ela foi mudando, né? Ela não ficou exatamente como era deveria. Pois é, e tinha muito improviso. Pra uma pessoa que não tava acostumada com palco, como é que foi pra... Porque tu é muito corajosa, quer dizer, vamos pra Canela, vamos! Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E aí, de repente, no palco. Primeira vez que pisa no palco e tem montes de improviso. É, tem montes de improviso, mas a gente já tinha uma escolinha ali, né? A gente já tinha o trabalho do Cuidado que Mancha, que a gente já fazia pra criança. Então, trabalho com criança sempre tem muito jogo com a plateia. São músicas pra criança ali no Cuidado que Mancha, mas já tinha uma preocupação com a cena, né? Tinha uma preocupação em interagir, no Cuidado que Mancha e tal. E no próprio show da Adriana, a gente já fazia umas coisinhas de brinquedo. Tinha uma música do Noel que era Seja Breve. Seja breve, seja breve. Não compreendi porque você se atreve. E aí a gente brincava. Tinha uma ceninha rolando, né? E na Rádio Esmeralda, o Ike entra com o que ele tem de conhecimento do tangos e tragédia. A gente entrou na esteira do tangos, assim, né? Esse conhecimento de ser uma dupla, das duas fazerem música, de ser bem-humorado. A gente não estava preocupado em fazer humor. A gente não era essa a intenção. A gente queria ser o que a gente é, bem-humorada, feliz, alegre ali. E o Ike trouxe essa história pra gente. Isso que é a vivência dele do tangos, né? Fazer música, uma dupla, bem-humorada. Então, aos pouquinhos, a gente foi entendendo que o público estava nesse jogo também. Que as pessoas estavam sentadas ali e elas queriam participar. E aí a gente teve a ideia, já estava lá no Amor de Parceria, eu levei o meu telefone pro palco no Amor de Parceria. E a gente colocou aquelas fitinhas naqueles telefones que tinham secretária eletrônica. E a gente gravava, até o Álvaro gravou nessas fitinhas. Era o amor, o ser amado da história. E quando a gente contou isso pro Ike, ó, Ike, lá no Amor de Parceria a gente tinha um telefone. Que a gente tinha uma gravação no telefone. Ah, então a gente vai usar o telefone ao vivo. Ele, então, deu uma incrementada na ideia que já existia, entendeu? E assim foi nascendo a Rádio Esmeralda. Uma vez que tem o telefone em cena, e geralmente era a Adriana quem atendia esse telefone, quem compartilhava com o público, começou a se ver... Tu não sabe o que vai acontecer, na hora acontece, né? É puro improviso isso. Tinha um script, tinha uma coisa pronta já, uma conversinha que já estava mais ou menos montada, mas o que vinha do público era improviso. Então, o time era ali. A Adriana era a dona da conversa. Ela era a falante da dupla, né? Se tem ali o clão Augusto e o clão branco, eu era a... O personagem que eu fazia, a Ero Tildes, ela era mais quieta mesmo. Ela era mais enrustida, assim. E o personagem que a Adriana fazia, Cat Milady, ela era dó, ela era uma loira que se achava. Então, ela era a dona da palavra. Meu personagem era mais calado, era a dona da música na cena, né? Então, era muito legal, porque quando a Adriana falava, ela falava, falava, daqui a pouco eu soltava uma coisa só também. Era só aquilo. E já servia de gancho pra ela puxar a comédia e o brinquedo, né? Atenção você, amigo ouvinte, seu programa sai do ar. Deixando muita música, alegria e formação para o seu lar. É você, menina, no nosso dial, e o nosso programa foi sensacional. Amor de parceria. Eu te amo! Amor de parceria. Amor de parceria. Amor de parceria. Sai do ar. Esmeralda. Fala nisso. Fala na Adriana. Como é que é pra ti? Muita saudade. Eu tenho muita saudade dela. Não tem um dia que eu não me lembre dela, que ela não esteja... Bom, a minha casa tá repleto de Adriana, né? Eu passo, tá ali o bebelô que ela me deu, o anjinho que ela fez com a própria mão. Então, assim, ela é uma pessoa que me é muito cara. Uma pessoa que me fez melhor. E que me fez melhor. E que me deixou muita saudade. Eu morro de saudade de você. Dela e de vocês juntas. E, de repente, eu te vejo no show do... O espetáculo do Colorado. Tu ensaiaste, aquelas pessoas todas saíram cantando e cantando bem. E tu estavas em cena, tu és colorada. Eu sou roxa. Colorado é roxa. Naquele espetáculo você podia entrar quem fosse colorada? Não, não, não. Tava bem aberto. Tem gramista no elenco. Não vou dizer quem é, mas... Tem. Vocês viram quantos espetáculos? Foi tão curto aquilo? Pouquíssimo. E foi todo montado exatamente para poucos espetáculos? Foi feito para aquela... Na época, o centenário do Inter, né? Mas como era muita gente em cena, né? Não tinha como a gente manter o espetáculo rodando, porque tinha que pagar essa gente toda, né? Não dava para manter. Então, a gente não conseguiu dar continuidade. Mas foi tão legal. Foi tão emocionante. Entrar no Teatro São Pedro, que é, vamos dizer assim, o palácio das artes, né? Aqui em Porto Alegre. Tu entrar no Teatro São Pedro e ver uma plateia toda vestida de Inter. Todo mundo estava fardado de colorado. Eu sou colorada. Então, tinha uma alegria, uma coisa assim, terminar o espetáculo cantando. E aquelas pessoas... Tinha gente que tirava a camiseta e aqui, ó. O público no Teatro São Pedro não faz isso, quer dizer. Mas ali tinha uma mistura de galera de futebol com teatro. Foi uma coisa muito louca aquilo ali. Os ensaios devem ter sido maravilhosos, né? Ah, a gente tem ali um trio da pesada, né? Que são os homens de perto, já achamos. Que é o Zé Vítor Castiel, o Oscar Simchil e o Beretta. O Oscar canta muito bem. O Oscar compõe. O Oscar é muito músico, né? Então, assim, eu ganhei... A parte musical ganhou muito com o Oscar em cena. Com o Álvaro Rosa Costa, que canta, toca... É colorado, Álvaro? É colorado, roxo também. Vocês vão a campo? Eu nunca vou. Nunca vou ao jogo. Esse roxo significa o quê? Tu ficas de rádio? Roxo é assim... Quando o Inter estava lá com o Barça para fazer a final, aquela... Eu fui lavar as vidraças porque eu não podia ver o jogo. De nervosa que eu ficava. Eu sou... Eu gosto... Quando eu cheguei em Porto Alegre, não tinha time. Nem Grêmio, nem Inter, nem nada. Meu pai dizia que eu era palmeirense, mas eu... Nem nada. Mas aí me convidaram para ir a um granal. E eu fui. Neutrinha. Neutrinha lá pelas tantas, porque eu fui com um colorado, né? Aí chego lá e vejo aquela galera de vermelho, uma bandeira do Tchê. Assim, eu digo, acho que eu sou desse lado. Tchê Guevara, torcida internacionalista. Tá, colorada. E é realmente uma emoção. É muito forte. Chegas a ponto de ser contra o Grêmio? Torcer contra... Não, eu não sou contra o Grêmio. Tem umas coisas que eu não gosto no Grêmio, assim, mas... Não torce que não. Não gosto. Eu moro atrás do Olímpico ali, né? Então, na época, o Olímpico, agora já não tem graça a Deus sair dali. Mas, assim, tem umas coisas de torcida, de rivalidade, que fica muito bruta, sabe? Assim, que eu não gosto. Do que o Grêmio faz... Os colorados, não, não são brutos. Não, os colorados, não. Nunca. Sempre são delicadinhos. São delicadésimos. São ótimos. Mas a gente não resistiu. Um piano aqui no estúdio, e este piano maravilhoso. E a Simone com a gente, impossível. Então, a Simone vai se sentir em casa, na frente do piano, certamente. Tá se sentindo mais em casa. Maravilhoso. Mais à vontade. Adorei, porque aí falar com música é mais fácil, eu acho. Pois é, tu falas em corpo musical. Quando tu sentas na frente do piano, tu adquires o teu corpo musical. Eu aprendi a fazer música com instrumento, né? Aprendi a fazer música com instrumento. E o instrumento faz parte de mim. Eu acho que todo músico, todo instrumentista que toca direitinho, ele se apropria do objeto. O objeto é ele, um pouco. Então, assim, é difícil. Envolve técnica, envolve horas de estudo. É uma outra musicalidade. Uma musicalidade que tu tem que trabalhar em cima daquele objeto que está fora de ti. Mas ele passa a ser tu, quando isso acontece com muito tempo de trabalho. Ele é o prolongamento do teu corpo, sabe? Mas não há uma preocupação de fidelidade com o objeto. Tu pode se trocar de piano. Claro, é. Não, tem que trocar, né? Porque o pianista é ingrato, porque cada lugar que tu vai tem um instrumento diferente. Ainda bem que aqui na TVE é o Steinway, né? Não é qualquer instrumento. É um baita de um piano maravilhoso. Mas não há o caso, não há a circunstância essa de estranhar o piano? Tem, tem sim. Tem lugares que a gente chega e o piano é desafinado, que o piano não está bem, que é um piano pesado, um piano leve demais. Não é o teu instrumento. Não é o instrumento que está acostumado, né? Nesse caso aqui, é um baita de um instrumento. Eu não tenho mais um piano de madeira em casa. Eu tive durante muito tempo um piano de madeira e em função das trocas de umidade, troca de temperatura em Porto Alegre, eu optei por comprar um piano elétrico, que tem peso, tecla de piano e eu ligo direto no computador e já trabalho ali, né? Essa foi a minha opção. Mas é o meu objeto de desejo, assim. O instrumento, o piano, é um objeto que eu sonho. Tu continuas estudando regularmente? Olha, até que não tanto, viu? Eu sou uma pessoa pouco relapsa, assim, né? Aquelas coisas de ficar fazendo... É muito chato isso. Mas isso a gente faz como começa, né? Eu gosto de sentar e tocar, de ficar inventando. Sei lá. Ficar inventando. Eu vou contar uma fofoca aqui. Vou contar. Eu sei que há uma discordância no casal, tu e o Álvaro, com relação ao surgimento do Chachados e Perdidos. Tu conta uma história, ele conta outra. Qual é a história verdadeira? Ih, agora vai ser a história que eu conto. Aí tu conta a dele. Vamos ver. Ele disse que a intenção era fazer um... O projeto era de autoria. Ou seja, seriam músicas tuas, músicas dele. Seria um projeto de vocês dois e vocês apresentariam as músicas de vocês. E aí, tu não tá fazendo bem isso. Essa é a história dele. Tá. A minha história é a seguinte. Chachados e Perdidos é um show de música popular brasileira, onde eu... Das músicas que eu gosto de cantar, que eu gostei de ouvir, que fez parte da minha história de vida. As músicas que fizeram a minha cabeça. Rádio FM Cultura. Chachados e Perdidos é esse repertório, um repertório da canção brasileira, que eu acho que cada vez mais o artista brasileiro tem que fazer, porque eu vejo a gurizada nova e tudo cantando em inglês, sabe? Meus alunos de quinta série não cantam em português. Bá, sora, não tem música boa em português. Como assim não tem música boa em português? Tem. Quer ver? Tá aí o CD. Tem música boa em português, sim. Então, é esse o projeto. É um projeto de cantar as coisas que eu gosto. O que o Álvaro queria fazer, e quando ele me conheceu, o que ele sempre quis fazer, foi um projeto de música autoral. Mas esse é o projeto dele, não é o meu. Então, é isso que ele tá brigando comigo. Pois é. E esse projeto dele, que depende também de ti, não vai sair? Tem que sair. Todo dia eu tô ali, no pé do nego. Vai sair isso aí. No pé do nego. Vocês tiveram aqui um patrocínio da prefeitura. É, esse aí foi... Tu estás também apresentando este projeto fora do nego? Fora do nego? Sem o Álvaro? Não, não consigo ver sem ele. Não, não, não. Não, tu tá dizendo que eu tô pegando no pé do nego, né? Mas, só vocês dois. Vocês têm que ter mais pessoas envolvidas no projeto. Ah, sim. Esse disco tem várias pessoas envolvidas, né? E no show de... No show dos chachados que a gente vende por aí, sou eu, Álvaro e o Beto Chedid. Beto, um grande cara. É assim... Qual é o papel dele? Ele é violonista, canta também e arranjador e inventor junto do trabalho.